Nem mesmo você pode entender Por que tanto amor me prende a você A própria razão já me faz pensar Que por toda a vida eu vou te amar Ainda que eu passe a vida inteira dizendo que não Você continua a todo momento em meu coração Mas se eu pudesse me libertar E te esquecer eu queria um amor Mas não adianta nem pensar Porque o amor que eu quero e que tanto espero É igual a você Ainda que eu passe a vida inteira dizendo que não Você continua a todo momento em meu coração Mas se eu pudesse me libertar E te esquecer eu queria um amor Mas não adianta nem pensar Porque o amor que eu quero e que tanto espero É igual a você Nem mesmo você pode entender Nem mesmo você pode entender Nem mesmo você pode entender